Fala aí galerinha, beleza? Fala aí player, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês Depois de muito tempo Vou voltar com essa série que é a nossa série Divulgando Servidores E hoje eu tô aqui Divulgando Servidores pra vocês Então, vai ter bastante vídeo de divulgando servidores aí Se você quer que seu servidor seja divulgado Mano, aí embaixo na descrição aí tá o meu E-mail pra contato aí Manda lá aqui Daí eu vou receber E bora aqui né Eu tô aqui hoje no servidor de Rank Up Royal Que é muito louco, ó Sacar só Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó, bem-vindo ao Royal Nature A Lone Player Clique para selecionar o servidor E aqui tem esses bagulho de gadgets aqui né Que tem esses bagulho E aqui é os servidores Aqui a gente tem no momento aqui O Rank Up Royal Minério e consiga dinheiro Compre spawners e up ranks Estes são os desafios que você vai encarar pelo caminho Conecte-se já E entre nessa aventura Vamos nessa Mano Galera, de verdade Se vocês estão gostando aqui Da volta dessa série Não perde tempo Deixa seu like aí Se você não é inscrito Se inscreve aí Por favor galera Compartilha esse vídeo Você que tá vendo aí mano Comenta aí Que se você for o primeiro aí Vai tá sendo Vai tá Eu vou tá dando salve no próximo vídeo aí Divulgando servidores aí né Os primeiros que estão chegando no vídeo aí Comentando Compartilhando né Também se for possível Eu vou seguir lá no Twitter Tudo isso daí né Que se vocês for fazer aí né Eu vou tá dando salve no próximo vídeo Então galera Se inscreve Deixa o like Compartilha E eu espero que vocês gostem aqui desse vídeo aqui do servidor também Bora jogar aí né O IP tá na descrição E é nóis né Bora pegar aqui E let's go Saca só Quando você entra Eu já entrei aqui direto já né Aqui será que é o spawn Barra spawn Vamos ver Eu vou ser transportado daqui 3 segundos E vamos ver onde que eu vou Ah Aqui ó Royal Bom Aqui né Nesse bagulho que eu tô Tem aqui A gente tem aqui ó A caixa mística Que você não tem o caixa Mas se tiver aqui Seria babão né Abrir o É triste Eu comecei com esse kit inicial aqui né Que é de couro Do rank galinha né Que Tô no começo né Acabei de entrar no servidor Aqui a gente vê os rank que a gente tem Saca só o tanto que tem A gente tem Mano Galinha 3 Porco Lobo Ovelha Zumbi Esqueleto Blaze Mano Tem muito rank até o Wither Aqui vai tá vindo pra frente né Com o som As quests tá sendo em desenvolvimento E as informações aqui ó Tudo aqui que você precisa saber né Não vou ler esse aqui no vídeo Porque eu tô explorando ele aqui Hehe Bom Vamos já ir aqui na mina Ó Saca só Vamos entrar aqui na mina Ó Vamos ver aqui a mina galinha Olha só que da hora como ela é mano Ela é de argila Vamos minerar ela aqui E ó Já achei aqui já Pepita de prata E pelo que parece Vamos ver Eu tô achando Ah Em vez de vir em bloco Vem pepita de prata Que da hora Mano Esse rank up aqui é bem show Esse royal aqui hein Nossa Da hora hein Se quiser tá entrando galera O IP tem na descrição Olha só aqui na frente o que temos Temos um village Vamos ver aqui Ó Venda pequena Venda média E vender tudo Os meus fragmentos Ó Que da hora Que Ah Vou vender depois Vou juntar mais um pouquinho de fragmento aqui E galera No canal Saiu esse vídeo agora Mas eu não tenho certeza Mas eu acho que Hoje ainda tem vídeo de Agrarian Skies É que hoje acordei meio mal E O vídeo já tá gravado Só preciso editar entendeu Daí eu tô postando esse vídeo aqui pra vocês Que é mais fácil de editar né Porque o Agrarian Skies Mano É triste Mas eu espero que Mano se não tiver hoje Amanhã tem dois Então não se preocupem Eu acho que é melhor ter dois amanhã né Que daí eu já faço uma sequência Ou ter um hoje Dois amanhã Sei lá Vou ver Vai depender aí Porque agora Tô voltando com essa série Divulgando servidores aí Então espero que vocês gostem Galera Nas antigas Eu divulgava bastante servidor Então agora é hora de divulgar bastante servidor Que é muito legal Então se você tem algum servidor aí Que divulgue Se você joga algum servidor aí Que quer que eu divulgue aqui Que apareça no canal Mano Envia aí né No meu contato pessoal né No meu e-mail Tá aí na descrição Dá uma passada aí E aí perto da descrição Tem um negócio que é bem da hora também Que é o botão de se inscreva-se Pra tá acompanhando aqui Meus próximos vídeos Que véi Todo dia nesse canal Vai ter vídeo agora Não importa Mas vai ter Então é isso Vou fechar um compromisso com vocês aqui Apertar a mão de vocês Que tá vendo esse vídeo aqui É isso galera Só bora Fiquei muito tempo Sem postar vídeo assim Mano Deu uma bela desandada aqui nesse ano né Mas agora eu tô voltando Agora eu vou fazer bonito E espero que vocês gostem né galera Só bora mano Agora vai ficar da hora mano De verdade E olha só ali em cima galera Royal MC Compre VIP Tem a vantagem exclusivas né É só você perguntar aqui né No site Aqui no centro do servidor Pega o site aí E entra lá né Tem o barra shop aqui Se eu não me engano Olha só Aqui tem os itens aqui A loja de cash Eu tenho 0 pontos Os itens especiais A gente tem aqui Loot em 20 Isso daqui é o vendedor automático Da hora Deixa eu vir aqui de novo Aqui a gente tem os ranks VIP Que da hora Pacote VIP O louco VIP MVP VIP MVP Nossa que da hora Nossa que da hora Os bagulho royal E aqui a gente tem aqui As permissões Ah não tem ainda Mas da hora Vamos vender esses fragmentos Ali na frente Deixa eu já Vim aqui com esse village Calma aí Comer aqui uma coisinha E vamos vender todos Os meus fragmentos aqui Vender tudo Vamos ver pra quanto foi Olha que da hora Meu dinheiro subindo ali R$442 O louco mano É hard esse servidor Mas eu achei muito da hora Galera Se vocês gostarem muito Aqui desse servidor Que eu posso estar até trazendo Mais vídeos aqui nele Nesse rank up royal Vai por vocês Então deixa muito like Se esse vídeo pegar 300 likes Ainda hoje Que eu não sei Tipo até meia noite de hoje Hoje é dia 25 do 10 E eu vou estar postando Esse vídeo umas 2 e meia 14 e 30 Se esse vídeo pegar 300 likes Até meia noite Ou antes assim Eu trago mais vídeos aqui né E depende do que vocês acharem também né Do comentário de vocês Porque eu curti esse servidor Eu gostei aqui do jeitinho dele É bem bacana né Essa gassota minerando aqui É que eu ainda não tenho As ferramentas boas Eu comecei agora Mas mano Se eu tiver É muito da hora Eu vou até Não vou vender mais as coisas ali pra ele Eu vou até juntar aqui Um Uma venda alta De pepita de prata Pra tá fazendo um vídeo bem da hora Pra vocês Vamos dar barra warps aqui Temos todas as warps Olha só que da hora Tem aqui o spawn Que a gente tava Deixa eu andar aqui Que eu não quero ser Transportado Arenas Minas Loja Terrenos E caixas Vamos vir aqui no terreno Olha só como é o terreno aqui né Ó tem um monte de coisa aqui Várias plantações aqui De melancia Da hora Hum interessante hein Vou fazer uma plantação de melancia Em breve Ah vai ser da hora Tem que ver quanto custa as coisas Mas isso vai depender de vocês Pra vocês né galera Bom 300 likes até a meia noite de hoje Pra ter o próximo vídeo aqui nesse servidor né Se vocês gostarem né Entra aí pra ver como é Se vocês gostarem Mano eu vou até trazendo mais vídeo pra vocês E galera Bom o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like aí Que isso é muito importante Compartilha ele também E se você quer aí Que seu servidor seja divulgado Ou tem algum servidor pra divulgar Me envia aí na No meu e-mail né Que meu contato pessoal né Tá aí na descrição aí Dá uma passada aí E é nóis galera Muito obrigado Se você gostou Por um vídeo até aqui Um forte abraço E fui Tchau